Já de volta e agora no nosso cenário especial da Hermida da Padroeira de Minas Gerais, né? Pois é, gente, nós vamos falar de música. A arte, vocês sabem, que é um dom de Deus, né? E a música é um dos segmentos que mais atinge a alma do ser humano, de uma forma em geral. E o dom musical, quando colocado a serviço da fé e também da evangelização, é uma poderosa ferramenta para atrair crianças, jovens, adultos, claro, os idosos também, viu? Bom, e Santo Agostinho, gente, uma figura muito importante, muito conhecida na Igreja Católica, foi influenciado pela escuta dos salmos e hinos das celebrações eucarísticas, viu? Presididas por Santo Ambrósio, homem de grande sensibilidade musical no período da sua conversão ao cristianismo. Tudo isso que nós estamos falando é porque hoje vamos falar de música e tem música para vocês aqui no programa também. Estão conosco o Lanciano Lima e a Denise Gomes, que fazem parte do grupo Missão Sacrários, né? O que eles fazem? Evangelizam por meio da música. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos aqui ao programa. Bom dia, bom dia. Conta para a gente um pouco desse grupo, então. Como que surgiu? A Missão Sacrários, ela é essa união de cinco missionários que se identificaram de uma maneira muito positiva, muito autêntica, para retornar os passos da própria missão, propriamente dito, de evangelização. E a nossa arma mais segura, a nossa rede mais segura é o cantar, é o tocar, é a arte mesmo. Há quanto tempo o grupo foi criado? Nós todos estamos já nesse projeto, desenvolvendo projeto há mais de um ano já, desenvolvendo, tentando ver qual é a estratégia, qual é o público-alvo, que tem isso também, pelo fato de trabalhar com a arte, trabalhar com a música, identificando isso, reorganizando agendas. E aí agora o corpo está sendo muito mais definido e a gente está saindo em missão. Então, temos uns três meses que a coisa efetivou, tomou seu rumo. Ah, muito legal, né? Bom, e daqui a pouco a gente vai saber mais, então, dos trabalhos de vocês, porque vamos cantar, gente, para quem está em casa. Vamos com música. Música Mostra-me os teus caminhos, Senhor, o que queres de mim. Dá-me o que me manda e mandas o que queiras de mim. Quero entrar em tua casa, nos seus braços descansar, sentir os teus carinhos e repousar o meu olhar no teu olhar. Música Dá-me tua graça, para que eu possa prosseguir a tua força, para que eu não possa desistir, pois sou teu. E tu és meu, só tu és dono de mim. Linda, linda essa letra. Vocês têm tocado bastante, né? Essa tem sido a nossa música, assim, de trabalho, né? Porque é o que nós precisamos, né? Da graça de Deus para poder servir também, né? De maneira que agrade a Ele. Quanto tempo você canta, hein, Denise? Desde criança? É, não, então, a minha história com a música é até, assim, um pouco diferente do comum, porque na minha adolescência eu nunca cantei criança, não tem nenhum músico na minha família. Olha só. Eu nunca tinha percebido que eu tinha esse dom. E uma voz linda, né, gente? Foi um momento que eu, né, tive a minha experiência com Deus, fiz a minha caminhada, né? Nós fizemos parte, né, do instituto que é conhecido como Toca de Assis. Então, quando eu entrei, né, na vida religiosa, fiz aquela minha primeira experiência, foi ali dentro que as irmãs, né, no caso, a minha superiora, que descobriu esse talento, esse dom. E aí, eu comecei a cantar ali, junto com as irmãs, e surgiu, né? Nossa missão começou lá, há, sei lá, 15 anos atrás. Juntos. Juntos? Juntos. Com você, então, foi... Você já tinha alguém na família? Pra você, como que foi, Lassana? A minha família, ela é muito... Ela é muito musical, mas ela não tem intimidade com... Vamos tentar entender. Ela é musical, mas não tem intimidade com a música própria medita, né? Ela é muito alegre pra cantar, pra ter esse jeito mais divertido, até porque a raiz nordestina tem esse estilo mais solto pra isso também. Enquanto eu ouvia a Denise falar sobre o não saber que tinha, né? Isso é fantástico pra nós e até pra dar esse sentido à nossa missão mesmo. Porque não há grandes pretensões. Essa música que ela cantou é o carro-chefe do projeto, da própria missão em si, dizendo a Deus que nós não temos pretensões, a não ser amá-lo, adorá-lo, fazer com que a nossa missão, nosso jeito de expressar isso seja um leque aberto pra um público que ele sabe qual que é. E vocês são tocados, né? Por Deus diariamente, por essa fé que vocês têm também. Agora eu queria que vocês contassem um pouco pra quem tá em casa, dessa experiência que nós falamos no início, de evangelizar por meio da música. Como que é isso, gente? Como é que é, Denise Gomes, a sua experiência, essa experiência de evangelizar, esse trocadilho? Porque, às vezes, quando a gente planeja falar alguma coisa, tem de ir por um caminho que não é muito a verdade daquilo, né? O dia a dia de vocês. O evangelizar através da canção, que é o nosso trabalho, o seu trabalho no jornalismo, dito da equipe, ele tem que ser algo muito simples, muito natural, tem que ser algo que flui. Então, é a verdade daquilo que nós acreditamos, daquele em que nós acreditamos, e que faz com que transpire os nossos sentimentos. 24 horas do dia, e eu falo, eu tenho certeza que falo até do coração da própria Denise e dos outros membros da missão, nós transpiramos uma saudade, assim, sem tamanho de Deus, das coisas de Deus e do próprio Deus. A gente vive em função disso, nós temos famílias constituídas, nós temos o nosso trabalho, mas tudo está muito sensível para nós. A vivência, o dia a dia. Sim, e aí eu acho que é por isso que a coisa funciona. Tudo ligada a isso, de certa forma. Quanto mais simples, quanto mais natural, menos forçado e mais verdade, né? Então, o testemunho, ele tende a arrastar, né? Sim, a experiência de vocês também, que se juntam ali. Trabalhos já gravados, CDs? Sim, nós temos toda a trajetória, nós temos três CDs gravados pela fraternidade, temos, e são, assim, canções que dentro do projeto são releituras que nós vamos fazer, que abraçaram o Brasil inteiro, América Latina no todo, Estados Unidos, né? Temos canções que vieram, quer dizer, foi composta lá e a partir disso levou a história da nossa música para lá. Milhões de pessoas foram alcançadas por isso nessa trajetória de 15 anos. E nós temos esse desejo de fazer essa releitura musical com essas canções que mais marcaram, que é muito dentro do mistério da missa, né? Da intimidade, da alma com Jesus, o Santíssimo Sacramento. E a partir daí, deixa que Jesus faça parte dele, né? E existe uma frase que eu acho que define muito a nossa missão, que pouco a gente fala sobre o que impulsiona, mas existe uma palavra que diz assim, cuida das minhas coisas que eu cuidarei das tuas coisas. Então, a gente acreditou nisso, né? Então, nós nos debruçamos nas coisas de Deus e o próprio Deus se encarrega de cuidar. Do restante, faça a sua parte, porque ele fará dele, né? São cinco integrantes, é isso? Isso. Tem o Renan Carvalho, o Enos Araújo, o Jonathan, eu e o Luciano. Nós moramos aqui em Belo Horizonte, esses nossos três irmãos de caminhada, eles moram em São Paulo, outros moram no interior de Minas. Então, a gente se junta, faz a missão e depois volta cada um para a sua cidade. É difícil acertar a agenda de todos, quando tem que encontrar. A gente está se acertando, né? A produção. Esse trabalho de remanejamento de agenda, eu creio que fluiu bastante, porque a gente respeitou o tempo de todo mundo. Claro, é importantíssimo. Durante esse ano inteiro de projeção, de entender qual seria o melhor repertório, como se adequar à agenda, né? Porque não é uma simples aventura de sair mundo afora. Tem que ser tudo planejado, né? Claro, e tudo isso. Agora, com família constituída, como a gente já tinha falado, existe uma responsabilidade. Então, uma outra, uma primeira responsabilidade, e a gente foi adequando essa agenda e está dando certo. Graças a Deus. E agora, a gente já está no segundo semestre, né? Estamos em agosto, para esse fim de ano, o que vocês estão programando? Tem trabalho novo vindo por aí? Agora, para esse fim de agosto, nós temos participação ao vivo também em TVs católicas, a nível Brasil, a nível nacional, como também participação em rádios. Nós temos esse retorno, né? Porque muitos, ou melhor, todos os cinco integrantes, éramos conhecidos pelos nomes de vida consagrada. Então, a carinha todo mundo consegue recordar, mas, às vezes, pelo nome comum, nome civil, fica um pouco difícil de retornar. Mas, as canções por si só, o timbre da voz da Denise, não tem como confundir. É lindo, é lindo. A gente escuta por onde for, as pessoas, quando escutam a voz dela, já te ouvi em algum lugar. Então, a gente está indo por esses meios, né? Que tendem a dar uma abertura maior para esse retorno ser bem positivo. Então, no final de agosto, nós temos participação na TV Aparecida, né? Temos participação na Canção Nova, tanto no santuário, sim, no santuário do Pai das Misericórdias, programas de rádio, programas de TV, grupos de oração, grupos de adoração, luau, formatos que foram adequados para o retorno da missão, tudo dentro do mistério eucarístico, né? Tudo embasado no mistério eucarístico, para que nós temos um pé no chão, né? A gente não vai sair, nós não somos uma banda, né? Embora tenhamos um trabalho profissional, um trabalho de logística profissional, um escritório que toma conta, tudo formal, mas temos que ter os pés no chão, né? Tem que diferenciar isso, né? É muito arriscado se lançar como uma banda, como um grupo, né? Porque já tem informação demais por aí. E nós queremos nos alimentar daquilo que nós queremos te dar, né? É como o mistério do Pelicano mesmo. Ele alimenta os filhotes a partir daquilo que ele tem, né? Não vai faltar para você enquanto filhote, porque ele vai te dar da sua própria carne. Nós, é lógico, infinitamente menor do que o mistério do Pelicano, né? Que é a alusão a Jesus sacramentado, mas nós queremos dar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, na nossa pequeneza, na nossa limitação, mas também naquilo de pão que Deus nos deu. Olha que lindo, né? Pois é. Por exemplo, alguém do interior que está nos assistindo, né? De outro estado. As pessoas queiram conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, queiram convidar vocês. É possível? Como que pode ser feito dessa forma? Nós temos contato pelo Instagram, contato pelo Facebook, normal, e temos um WhatsApp exclusivo para esse tipo de conversa, de convites, né? Nós somos abertos absolutamente a todas as possibilidades, né? Nós temos o WhatsApp, que é o... Você precisa de colocar na telinha também, né? Já deve estar até no ar, que é o 12974070676, né? E a partir daí, até nas próprias redes sociais, qualquer inbox, qualquer mensagem... Vocês respondem tudo lá, né? A gente vai respondendo. Tem interação com o público. Tem essa interação de poder se dispor a isso. Os sacerdotes que nos querem para o momento de adoração, para a missa solene, para a missa, a gente chama de missa baixa, missa simples, né? E eventos de palco público, privado, seja como for. Agora, eu queria saber um pouco de vocês dois, de experiências com a música nesse processo, né? De evangelizar por meio da música. Tem alguma experiência com algum fiel, em alguma situação, que tocou profundamente vocês? De uma pessoa falar, olha, estava passando por um momento difícil, ouvi você cantando, né? Você passou uma emoção muito forte, aquilo mexeu comigo, mudou algo que eu estava sentindo aqui naquele momento? Aconteceu com você já, Denise? Já, inclusive, até tive uma experiência até semana passada com uma grande amiga minha, o nome dela é Mariana. Talvez ela está até acompanhando. Quando ela falou para mim que ela teve que se passar por um procedimento médico, e ela estava muito nervosa, muito ansiosa. E estava tensa com aquilo, começou a rezar, não conseguia se acalmar, começou a rezar. E ela falou que, de repente, ela começou a escutar a minha voz dentro da cabeça dela, cantando, porque, assim, a gente tem algumas músicas gravadas, né? Atualmente, nós atuamos na paróquia Bom Jesus do Vale, junto com o padre Alexandre Fernandes. Então, assim, a gente canta lá nas missas, a gente participa, a gente serve lá. Então, ela tem acesso a essas músicas que nós temos. Aí ela falou que começou a escutar a minha voz dentro da cabeça dela, ela foi acalmando, né? Foi acalmando e conseguiu passar por esse procedimento. Então, assim, eu vejo que Deus vai nos usando, né? A gente quer ser esse canal da graça mesmo. Por isso que, como o Lansano falou, a gente quer cantar aquilo que a gente crê, a partir da nossa experiência. Então, o canto tem que fazer em mim primeiro. Então, a gente busca com muita seriedade mesmo, porque a gente não quer ser uma banda. A gente quer fazer uma experiência de missão mesmo, sabe? Então, tem sido isso a nossa caminhada. Tem acontecido, né? Tem acontecido. Com você, já aconteceu também dessa forma, Luciano? Tem uma história até interessante, muito parecida com a da Denise. Existe um médico, que hoje é meu amigo, lá no interior do Ceará, lá no Crato. E a gente passou um tempo, quer dizer, eu passei um tempo sem expressão musical, trabalhando normal, corriqueiramente. E, de repente, o telefone toca em Aparecida do Norte, onde eu estava. E era esse doutor, esse médico que queria poder expressar uma experiência de vida nova. Porque ele... Que ele teve. Que ele teve. Porque ele estava em depressão profunda, né? Uma depressão que não tinha explicação. Um homem que tratava muito das pessoas para tudo isso, né? E, de repente, sem explicação, uma depressão profunda. E alguém tocou para ele a música Reflexo, que nós gravamos. Foi uma música muito profunda, muito verdadeira, né? Diante dessa... Do humano e o divino, né? E ele queria saber quem era aquela voz, queria saber quem era aquela pessoa. Porque ele não queria saber quem era o artista. Ele queria conhecer aquela pessoa. Aquela voz que ele ouviu. É. Aquele homem de Deus, aquela pessoa de Deus. Vamos pensar, vamos por esse caminho mesmo. E ele conseguiu meu contato. E, a partir disso, a gente teve uma amizade. A gente começou a partilhar muito sobre o que aconteceu. E ele saiu, ou melhor, o processo de saída da depressão se deu pela história da letra da música. Que é uma letra muito profunda. Que tem muitas histórias de outras pessoas que tiveram encontro com Jesus a partir dessa letra. Como a voz daquela música que a Denise falou. Quando fala cabeça mesmo, você vai entender que é um coração. Deus, ele tira lá da profundeza das pessoas. Você se ouviu naquele momento, né? Eu fiquei muito surpreso com isso. Porque ele não sabia que ele estava me devolvendo um ardor. Porque eu nunca imaginava que a nossa voz, que a minha voz pudesse alcançar alguém lá no Crato. Um doutor. Uma pessoa que não estava próxima. Nós temos uma amizade muito saudável. Deu ser. Daí para frente, ele me deu um incentivo de voltar à música. E a gente foi desenvolvendo um trabalho muito, muito interessante. E nós somos amigos até hoje, graças a Deus. E outros grandes amigos surgiram a partir desse encontro também. Dessa música, como a Denise também. E os outros meninos também têm histórias fantásticas para contar. Bom, isso vem impulsionar, né? O trabalho de vocês, a missão diária de vocês. Dá aquela certeza. Nós estamos no caminho certo. Vai por aí também. Vamos cantar então? Agradecendo já a presença de vocês aqui. E que Deus continue guiando, iluminando os passos de cada um dos que não puderam estar aqui também nesta manhã. O nosso carinho, o nosso abraço, né? Então vamos de música. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, como coração alegre e cheio de temor. Pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o Teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornar-me um consagrado por amor, ouvi a Tua voz. Por isso estou aqui, senti o Teu chamado, então me decidi. E me lanço e me entrego nos braços do Teu amor. Pois nesse amor quero permanecer. O Teu amor me queima sem me consumir. O Teu amor é um mar de águas e petuosas e voltas e voltas do Teu amor. Pois nesse amor quero permanecer.